RFI convida hoje Jean Ebrard, historiador, ele dirige o Centro de Pesquisas sobre o Brasil Colonial e Contemporâneo da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Olá Jean Ebrard, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da RFI. Jean Ebrard, você acaba de coordenar o número de uma revista online sobre o Brasil, uma revista inteiramente dedicada sobre a escravidão moderna. É uma edição da qual participaram vários especialistas, um pouco abordando todos os ângulos dessa questão que afeta profundamente o Brasil. A primeira pergunta, professor, qual é a sua definição da escravidão moderna? Toda a questão é a definição. É a questão da definição, uma questão muito interessante, porque cada país, porque não é um problema só brasileiro, cada país tem uma definição um pouquinho diferente. No Brasil, certamente em relação com o passado do Brasil, a definição que foi usada desde do acordo penal de 1940 foi uma situação analógica à do escravo, o que é a analogia, isso é toda a questão. Ou seja, ficou pregada a uma, vinculada a essa ideia de que o escravo estava acorrentado, levando chicotadas e não é exatamente isso. A questão hoje é de ver como os juízes interpretaram esta imagem, esta metáfora da escravidão moderna. E tem duas maneiras de falar disso. A primeira é de ficar perto da definição tradicional, histórica, de perda de liberdade. E a segunda é de falar mais do lado do que a Constituição de 88 precisa, como um direito fundamental do ser humano, que é a dignidade. Sobre a perda da dignidade ou a perda da mobilidade. Estamos dentro das duas definições. Ou seja, o que expande muito mais e causa, e a gente vê que existe um número muito maior, com essa nova definição, de pessoas nessa situação de escravidão moderna no Brasil. Exatamente. Você tem ideia de números? Não sabemos exatamente, mas podemos falar de mais de 10 mil, mais de, muito mais de 10 mil, Não, não 100 mil, mas de 40 mil, 50 mil, não sabemos exatamente. Mas 10 mil ou 50 mil? Não sabemos. Não sabemos por que não sabemos, porque a única maneira de saber são as inquirinhas do Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho vai onde tem uma denunciação. Muita denunciação foi feita pela Pastoral da Terra. A Comissão Pastoral da Terra foi muito presente nessas primeiras visões do problema. Mas sabemos que tem muito, muito mais do que precisamos conhecer para a denunciação. Agora, professor, o senhor acha, a gente falou da definição da época colonial, mas o senhor acha que o fato do Brasil ter sido o último país do mundo a abolir a escravidão, isso deixa uma marca e contribui para essa escravidão moderna? Deixa uma marca ideológica. Porque, verdadeiramente, no Brasil, a escravidão tradicional, a história da escravidão é muito presente. Bem mais que na França. Claro. Temos casos de escravidão moderna na França. Uma referência, não é tanto, à escravidão. Temos algumas referências que podem ser o trabalho forçado, que é uma da definição, o trabalho forçado sexual, que é o trato dos seres humanos, e também coisas muito mais complexas, como o fato de ser pagada sem poder usar o dinheiro e unicamente para comprar coisas na fazenda onde você trabalha. Ou seja, todas as liberdades... Troco. Só com troco. Corjetas. Exatamente. São muitas, muitas definições. As definições são complexas. Têm muitas, muitas definições. O que é interessante é que, no Brasil, em 2003, o Parlamento, o Congresso, refazeram uma nova definição do que é condição analógica à escravidão. E a nova definição precisa de três coisas. Primeiro, não poder mudar livremente. Segundo, haver condições de trabalho degradantes. Terceiro, haver um tempo de trabalho debilitante. Agora, lendo o trabalho da revista, a gente percebe que existe uma resistência muito grande dos parlamentares, já que o senhor está falando na discussão sobre como fazer uma revisão dessa lei, porque existe uma bancada ruralista muito importante no Brasil. Com certeza. A melhor história sobre isso é que, em 2003, foi introducida a ideia que as fazendas onde podemos encontrar trabalho escravo podem ser requisitadas. Mas, neste tempo, em 2003, requisitadas com dinheiros no dono. Em 2014, uma nova lei diz que vai estar requisitada, ponto. Sem contrapartida para o dono da fazenda. Ou seja, eles resistem muito... Imediatamente foi uma resistência terrível. Em punir... Para o Congresso. Para o Congresso. A resistência em punir o patrão. Exatamente. E a resistência foi de se deslocar na definição mínima da escravidão moderna, que é que você não pode mudar. E quais são as regiões mais afetadas? A gente fala muito da Amazônia, do Pará, Mato Grosso... Não. Podemos dizer que todas as regiões do Brasil são afetadas, porque agora a escravidão moderna não existe somente no ambiente rural, mas também nas grandes cidades como São Paulo. Ah, exatamente. É um assunto interessante, que é a escravidão do migrante. A escravidão do migrante, que trabalha no uso boliviano, que trabalha na indústria textil, para a Zara ou a... As companhias, as empresas internacionais. Exatamente. Pode ser em todos os lados. Mas é verdade que o lugar histórico desta escravidão americana foi o desmatamento. Porque todas essas empregas e desmatamentos que são no fronte pioneiro no Brasil... Ou seja, Mato Grosso... Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazônia, etc. São regiões onde o trabalho escravo pode existir muito facilmente. E, para terminar, professor Genevra, a gente fala, o senhor falou das regiões. Mas os setores também onde ocorre esse trabalho escravo, é interessante assinalar. Eu, lendo alguns trabalhos, percebi que a soja, por exemplo, a cultura da soja, não utiliza muito o trabalhador escravo e nem a cultura do açúcar. No entanto, toda a indústria madeireira, isso... Porque é totalmente mecanizado. Certo, exatamente. Só o que é mecanizado não precisa do trabalho escravo. Mas a soja precisa de um desmatamento. Exatamente. E no trabalho escravo, no momento do desmatamento. Exato. Então, o trabalhador escravo, ele age no desmatamento e também na indústria madeireira. E na indústria madeireira, o carvão, que é um produto derivado do desmatamento. Para terminar, para concluir, o senhor acha que o Brasil está numa situação de instabilidade política muito grande e econômica também, o senhor acha que essa instabilidade contribui para o aumento dessa possibilidade de ter trabalho escravo? Com certeza. Uma das coisas muito interessantes foi a questão da lista suja. A lista suja é uma lista onde todos os empregos que foram condonados são escritos no Ministério do Trabalho. Mas o Congresso, recentemente, disse que precisamos de ver um pouquinho mais como vamos fazer esta lista. E a lista não existe mais no sítio do Ministério do Trabalho. Isso é um exemplo muito claro da maneira de fazer do governo e do Congresso. para tentar acabar com esta luta, que é uma luta de dois, todo o tempo da presidência do FHC e todo o tempo da presidência do Lula. Ok. Muito obrigada, professor Jean Ebrard, que acaba de dirigir, então, uma publicação sobre a escravidão moderna no Brasil. Muito obrigada. A publicação pode ser vista no site da revista Brasil Ciências Humanas e Social. Muito obrigada.